Eu gosto de misturar a cachaça, eu gosto de caipirinha de cachaça na pele. É, eu não gosto de caipirinha, gosto de cachaça. Você sabe que eu estava lendo uma pesquisa informal que diz que 90% das mulheres preferem caipirinha à cachaça. Eu prefiro a purinha. Vocês todos são cachaçeiros ou... Bom, ele é mineiro, pode falar muito bem, né? Não é não? Decepção, gente, com os fivers, eu estou realmente decepcionada. Vamos falar agora de um site embriagante. Paulistas criam o mapa da cachaça. Lá estão mais de 200 marcas com suas origens, histórias, culturais e gastronômicas. E muitas ainda virão para essa verdadeira Bíblia da Caninha. Ana Horta, como os interessados podem aproveitar ou enriquecer esse site? Me diz que você é cachaçeira que nem eu para eu ficar feliz? Também não? Não, Maria, não. Eu sou na caipirinha mesmo, com açúcar. Com bastante açúcar, entendi. Mas olha, Maria, boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse site é muito legal. E aí você me pergunta, né? Como interagir com o site? Primeiro, enfim, sair pesquisando, sair bebendo, provando, descobrindo novos rótulos, né? Porque o site quer isso mesmo, quer que as pessoas participem. O Brasil tem milhares e milhares de cachaças, não se sabe exatamente quantas são, né? Só em Minas Gerais, para a gente ter uma ideia, são mais de 4 mil marcas diferentes. Então, a melhor maneira mesmo de fazer essa base de dados do site crescer é fazer com que as pessoas participem. Então, qualquer um pode entrar nesse site, colocar lá os dados de uma nova cachaça, né? Eles fazem lá um mapinha com o nome do produtor, a localização da Lambic, o preço, enfim, todos os dados que você tem. Normalmente, os próprios produtores vão lá e se cadastram no site. Agora, o barato desse mapa da cachaça, Maria, que foi criado aí por dois jovens paulistanos, o Felipe Januzzi e a Gabriela Barreto, é que ele não quer ser só uma listagem, né? Por isso, vocês estão vendo aí as imagens, né? O mapa quer ser uma espécie de ponto de encontro para os amantes da cachaça, né? E também uma forma aí de partilhar, de fundir esse patrimônio cultural do Brasil. Então, você tem, além dessa espécie de biblioteca das cachaças, vídeos sobre a história da cachaça, a cachaça na literatura, né? Vídeos também ensinando como degustar uma boa cachaça, como fazer drinks diferentes e até como cozinhar com cachaça, Maria. Então, tem assim, receitas de pratos que, tipo, sopa de feijão com cachaça, manjar de coco, pois é, deve ser bom, deve ser bom. Manjar de coco, você já provou? Já, claro! Eu tomava uma cachaça até pra assar a gritar, acho que eu tô gritada, vou tomar uma cachaça. Salve, avô! Mas, olha, Maria, tem manjar de coco com cachaça? E, olha, a receita em destaque hoje, vê se você conhece essa, é um rabu com cachaça e polenta. Então, vídeo no site, tem um vídeo lá no site, é a chefe Biagou do Otto Bistrô que faz essa receita. Esse rabu foi feito com uma cachaça aí da região de Catanduva, aqui de São Paulo. Então, né, o encontro aí entre tradição italiana e tradição brasileira, essa receita me pareceu deliciosa. Poxa, delícia! Deve ser, né? Vou tentar. Olha, eu também. Isso quando sair desse famigerado regime das proteínas, tudo eu vou tentar, tudo eu vou tentar daqui a um ano. Eu fiquei preocupado. Eu falo que eu curti de cachaça, né? Mas é uma pessoa que bebe demais, não é isso? Exatamente. Não, tudo bem que cachaça tem um teor alcoólico geralmente muito forte, mas você pegar uma envelhecida, 10 aninhos e tal, dá pra beber assim que nem for. A boa cachaça deve ser macia, né? Poxa, a boa, exatamente. Eu só vou te presentear de cachaça agora, não quero mais contato com essas pessoas. Eu tava vendo os nomes que a cachaça tem, Cueca. Pinga branquinha, já já sabe, marvada, purinha. Agora, essa eu nunca tinha ouvido falar. Água que passarinho não bebe. Essa eu nunca ouvi falar, jura? Já. Água que passarinho não bebe. Água que passarinho não bebe. Achei muito bonitinho. Legal, né? Quer dizer que você é um mineiro que não é cachaça. É isso mesmo? É. Perinha pode ser. Ah, perinha pode ser. Ah, perinha é uma delícia. Sabe que lá em Minas o aniversário da cachaça é 21 de maio, eu sempre tô num drink em homenagem a isso. Eu descobri agora, feliz, que tem outro dia da cachaça. É 13 de setembro. Mais um motivo pra eu fazer um drink de cachaça. Tchau, tchau.